Porque para quem não sabe, tem gente que não sabe, o Perón é um movimento político que começou com a presidência do general, ele era um general do exército argentino, Juan Domingos Perón, e Juan Domingos Perón, ele irrompe com o domínio do exército e se torna presidente muito em razão da sua esposa, Eva Duarte Perón, que era uma garota de cabaré. É verdade, que era uma garota de cabaré, uma dançarina de cabaré. Uma garota de cabaré, eu já falei que ela era garota de cabaré. Era uma garota de cabaré, que se casou com ele. Era muito bonita, fazia filmes esplendorosos lá na Argentina. Já falei que ela era garota de cabaré? Ele se casou com ela, ele se casou com Eva Perón, e ela ficou muito famosa. E ela sempre andava com chandelier, são cascatas de diamante, sempre muito cheia de joia. E ela montou uma fundação, a Fundação Eva Duarte Perón, e nesta fundação eles dilapidavam o patrimônio da Argentina, e dava carro para o povo, dava casa para o povo. Ou seja, eles dilapidavam o patrimônio público e fizeram o baú da felicidade. Aí a Eva Duarte Perón morreu. Eu já falei que ela veio de cabaré? Não, ainda não. Bom, enfim, Eva Duarte Perón morreu, e ele se casou com Isabelita. Isabelita Perón. Isabelita Perón, ela era meio boba. Mais ou menos. Meio boba, meio boba. Porque o Perón, ele tinha um segurança. Um segurança que se chamava Rega Lopes. Era o segurança dele. E aí, como ele viu que não ia dar nada ser segurança, ele começou a virar místico. Abria carta, jogava um búzio, rolava uma runa. Então, o Rega Lopes, Lopes Rega, eu nunca lembro qual é a ordem exata, ele começou a ser, como é que se diz, o astro, o místico da Isabelita Perón. E, por consequência, ele se tornou o guru. O guru do Juan Domingo Perón, que já estava velho. Aquela coisa de velho bobo, com a mulher nova. Ele abria ali os tarôs, jogava a runa pro Perón e tal. E eles tomavam medidas absurdas. E a Isabelita, ela tinha tanta inveja da Eva Perón, que eu não sei se vocês sabiam, mas tem origem de cabaré. Mas ela tem origem de cabaré? É verdade. Ela pegou o féretro, pra quem não sabe, o féretro é o corpo, tem vida, da Eva Perón, colocou ela em cima do caixão pra transferir a popularidade da Evita pra ela. Sessões de magia, sim, alvo. Eu não sei se ela sabe, porque eu não sei se eu falei pra vocês, mas a Eva Perón tem origem de cabaré. E quando o Perón morreu, a Isabelita chamou Rega Lopes para o IML argentino, ele segurava o corpo nu de Perón pelo calcanhar e gritava ressuscita, renderá, ressuscita, renderá. Ele não ressuscitou. Mas o peronismo na Argentina, ele teve sobrevida desta palhaçada que eu acabo de lhes narrar. Do general Juan Domingo Perón, que casou com a Evita, que ficou muito popular, eu não sei se eu falei, mas ela era de cabaré, e depois com a Isabelita, que chamou o místico pra tudo isso aí. Então esse é o peronismo para vocês. Uma verdadeira primeira dama.